Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Boa noite, domingo 11 de setembro de 2022, atrás de mim vocês estão vendo um clarão lá, um vermelho ali, onde ainda insiste um incêndio criminoso, está resistindo ao combate dos brigadistas da cidade de Ourofino, esse incêndio começou no Jardim Algatrevo e veio subindo, aqui ainda é Jardim Algatrevo, porém eu estou aqui nos fundos da MG Sul, também nos fundos da Dinaauf, antiga Virona, e aqui é o seguinte, 20 mil litros de água foram usados até o momento e o incêndio permanece, eu vou mostrar algumas imagens para vocês na sequência, estou pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se inscrever também no perfil oficial do Instagram que está passando aí, eu subi um spoiler no Instagram, eu subi informações no Instagram, para quem está acompanhando já sabe o que está acontecendo aqui, já teve alguma imagem, alguma referência, então por favor se inscreva no Instagram, se inscreva no meu perfil oficial também, tá no meu perfil pessoal e vamos lá, vamos para acompanhar essas imagens do que está acontecendo aqui no Jardim Algatrevo em Ourofino, tá? Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau, Maria Luísa, tá? Ele vai falar sobre as xícaras, estão aqui, ó, são vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta da xícara, é, mostra lá, caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu, é, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão, é um café artesanal, ele é feito, é, tudo manual, tá? Torra, tudo manual, então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo e era para até ficar pronto, sabe? Mas aí, ela tá tomando sem nada, mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro e o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que tá passando aí, café do Matão, beleza? Ah, gente, tô aqui no Jardim Alga Trevo, em Ourofino, é, aqui essa parte já foi toda queimada, ó, aqui ali em cima, MG, a MG Sul e, ah, isso aqui, a informação aqui é um incêndio criminoso, o pessoal da Defesa Civil já chegou, esse aqui é o caminhão-pipa da Prefeitura de Ourofino vamos lá, fazer a diferença dos caminhões, gente, caminhão vermelho é um caminhão que pega água em lago, tá? Rio, lago, água não potável, o caminhão azulzinho escrito do Demai, ele só pode ser usado para água potável ainda mais agora na ficiagem que nós estamos passando, onde falta água e o Demai tá tendo que colocar água nas residências, nas caixas d'água, então, ó, esse caminhãozinho vermelho, o vermelho é da Prefeitura de Ourofino é o caminhão utilizado pela Prefeitura para combate a incêndios ó, a informação que aquilo ali é uma caixa d'água da Dinalc, tá? ó, essa aqui é uma área particular, ó, tem um cadeado aqui, ali, para essa informação, é uma caixa d'água muito grande não sei quantos litros d'água, mas ali é particular, e aqui, ó, o fogo, ele já tá lá na beira da rodovia muito forte, o caminhão-pipa da Prefeitura tá trabalhando aqui, mas isso tá meio complicado, é um morro ó, não tem como o pessoal descer e o fogo tá andando ele já lambeu tudo, ó, eu dei de lá pra cá tem alguns focos lá na frente e ali, ó, é a empresa de ônibus a Fisola Turismo o pessoal não vai conseguir isso o pessoal, você não conhece o pessoal aqui dessa empresa? se tivessem abrindo esse cadeado pra nós, ajudava bastante, viu? é, estão pedindo contato estão pedindo contato aqui da empresa eu vou tentar falar com uma pessoa que tá lá tem que bater mesmo, mano ó, a empresa autorizou a quebra do cadeado eles estão vindo pra cá, mas é, pode demorar muito eles autorizaram a quebra do cadeado eu falei com o chefe da segurança é, o Anderson, ele autorizou a quebra do cadeado né, ele tá por perto ele tá vindo pra cá também, né, mas é, a o prejuízo de um cadeado é mínimo perto do prejuízo que a empresa pode ter meio ambiente aí, agora conseguiu o cadeadinho da nada, hein, esse é do bom pode pegar a marca ali e comprar o outro que é bom agora eles vão entrar opa, tem mais um lá dentro é pra não entrar mesmo tem mais um arame, né porque é um portão que não tem acesso é um portão é um portão que tem anos que não abre, né então ele tá enterrado mesmo é, ó, tem terra em cima, sobe e vai sim e é o chefe da segurança da empresa que tá aqui o homem é forte não, a gente só vai, vai, vai segura a mangueira pra nós aqui pra não passar em cima dela é que o Toninho falou, a força foi moral é, você deu um apoio moral vai, a gente só torce bom, não fala nada, se eu não posso entrar, eu vou indo segura que vai arrebentar a mangueira peraí, roscou aqui atrás roscou aqui atrás, peraí aí, soltou pode ir olha só o prejuízo, gente olha só o meio ambiente, o que aconteceu queimou tudo, ó isso aqui já é dentro da área da empresa tá é é uma área que vai que é um buraco isso aqui é dentro da área da empresa tá lá embaixo, perto do Cruzeiro Turismo tá andando o fogo tá indo esse aí foi criminoso não foi, não pegou fogo sozinho você pode ter certeza disso ali, já apagou o primeiro foco e o cuidado aqui, ó a gente fala o seguinte os brigadistas, funcionários da prefeitura eles têm um treinamento e a gente tá vindo aqui, né eu tô vindo pra cobrir, fazer a matéria pra vocês fazer o registro e eu não tenho esse treinamento que eles têm mas, ó eles vêm vêm pagando os focos e agora nós vamos chegar lá onde tá a onda de fogo aonde o negócio tá feio é registrando que o chefe da segurança da Dinalfa tá aqui com a gente, tá o Anderson ele é o proprietário de uma empresa que faz toda a segurança da empresa faz a segurança faz a portaria então ele tá aqui ele foi um dos inimigos que ajudaram a quebrar lá o cadeado pra poder entrar provavelmente é um cadeado muito antigo do tempo ainda da Vironda e um lugar que não tem acesso realmente é um portão que tá ali se uma hora precisar, né mas olha só o fogo olha isso olha a condição desse fogo agora passou por cima, inclusive agora o combate é na onda é onde tá indo agora que tem uma situação que agora é um morro é um barranco ó aqui ainda tem fogo ó tem tem ainda praza deixa eu ver na beira poxa, sorte que esses postes aqui são de de cimento agora o calor é forte tem uma tubulação passando aqui Tony, tem uma tubulação passando ali Tony eu não sei porque que são esses camas Tony, tem uma tubulação passando ali tem uma tubulação passando aqui não sei do que que é tem uma tubulação passando não sei do que que é se é um tubo que pode queimar ou não ó tem medo esse aqui olha essa tubulação aqui tem uma tubulação passando não sei se o cano é de ferro do que que é mas o fogo tá dirigindo diretamente da tubulação olha isso aí vocês imaginam tanto de animais perderam seus filhos perderam seus filhotes perderam a vida alguns não conseguem fugir os répteis eles costumam alinhar né tem um buraco alguma coisa ruim e aí quando acontece isso eles saem ninhos de pássaros tudo perde ali era uma bananeira uma bananeira vindo e aí a dança a dança e aí a dança Agora, funciona aí. Flex. É só a tipulação? É. Aí vem aquela preocupação, né? Se é uma inflexão, gases, alguma coisa assim, algum produto inflamável de transporte ali, já estava aquele risco. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Aí eu vou repetir o que o pessoal falou no 7 de setembro, né? É até bonito ver... É até bonito ver aquele monte de bombeiro civil, fardadinho, desfilando, lá, tudo fardadinho, limpinho, bonitinho, no 7 de setembro. Chega na hora do incêndio, ó, cadê? É só o Toninho e a turma dele aqui, ó. Então cadê a... Cadê os bombeiros civis, né? Na hora de desfilar é uma beleza. Parece tudo. Tem quantos na cidade? Nossa, meu Deus. Um monte. Olha aí, só a fumaça que está fazendo. Está pegando fogo em vegetação verde. Está no último. Está pegando fogo aqui embaixo, aqui embaixo, aqui dentro, ó. Bom, eles estão conseguindo apagar aqui, ó. Tem a outra parte lá, que é, se eu não me engano, é da... Pode ser uma área de preservação ou é da Crisoleo Turismo. Área de preservação, né? Área de preservação. Aí vem o FDP e põe fogo. Ó, o pessoal chegou onde estava ali. A mangueira não chega mais, o caminhão está no limite, aqui é um barranco. E eles conseguiram chegar até lá na cerca. Protegeram lá, infelizmente. Lá, com o desfilar queimando, não tem como chegar lá. Na parte de baixo é a rodovia e é um barranco muito alto. Ele está pedindo para chegar com o aumento debaixo da rede elétrica, mas não tem passagem. Ele vai ver aqui se chega. Ele vai ver se consegue fazer isso, né? Mas eu acho que não tem passagem. Vamos olhar lá se tem passagem. Ele está conseguindo continuar combatendo, porque tem muita matéria orgânica ali, seca. Que é o mato queimado, né? É o mato que... Ó, isso aqui tudo ia queimar, se não tivesse chegado com o caminhão aqui. Eles estão falando, nossa, que altura está esse mato. Muito alto. E aí o outro combatente lá, o outro brigadista, ele pediu para ir com o caminhão. Jeito só, está dando quase na minha cintura à altura do mato. Vou mostrar para vocês. O caminhão está vindo. Eles estavam tentando chegar debaixo da rede. Mas existe um risco também. Deixa eu ver até onde vai. É, não vai dar. Ali é um limite que ele pode chegar. Olha só. Eu estou ocorrendo um risco aqui, para a verdade, para vocês. Ó. Ali, vocês estão vendo aqui a tubulação que nós vimos ali atrás, ó. Ela passou por baixo e chegou aqui. O risco de chegar aqui é o seguinte. Porque é o momento de pisar e não ter onde pisar. Ó. Aqui já está assim. Ó. Buraco. Estou dentro dele. A altura está o mato. Aqui, ó. Olha isso. Está na minha cintura. Ó. A altura do meu braço. Esse aqui é o mato que está aqui. Se chegar aqui, já sabe, né? O camelo não... Ó. Aqui já é. O tempo está chegando para cima e o... Está testando. O camelo está ali, ó. Está junto. Aqui, ó. Não. A tubulação não chega ali. Eu tenho outra tubulação lá, ó. Eles estão tentando chegar lá onde está aquele foco. Porque se não debelar aquele foco, ele vai voltar para cá. Vai queimar tudo. Já. Pode ligar? Não. 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 Ó. Eles estão no limite da mangueira. Tá, ele vai tentar jogar o que tem de mangueira. Então, vamos lá. Tem um samuíno lá na frente, ó. A rodovia. Estão falando aqui, ó. Estou ficando comentário aqui. Provavelmente a empresa tem alguma mangueira. que engata na deles ali e aumenta o alcance. Vai pegar o mangueirão lá na emenda na torta lá. Roubaram a mangueira da defesa civil que tinha no caminhão. Vai extensor. Muito bem, estou aqui em frente ao Grupo CETEX em Ouro Fino. Estou com o Alan, que é o gerente da unidade. Ele vai falar para a gente a partir de quanto você consegue ter um plano, uma assistência para a sua família. A gente tem planos hoje a partir de 34,50, que são para 10 pessoas. A gente tem desconto em médicos, em hospitais. E a gente faz empréstimo de aparelhos covalescentes também para essas 10 pessoas do plano. Então vem você também para o CETEX. O antena é assim só, é. Ele não viu que não falta, porque vai morrer pra baixo. Vamos lá, pediram para verificar enquanto... Aí está liberado, não tem caixa não, pode ir. Não, pode ir reto lá. O caminhão da prefeitura está indo reabastecer. Ali está a equipe pobre da polícia militar, que foi chamada, veio verificar a situação. E o que acontece? Onde estava lá com o batendo fogo, ele... Às vezes não eles, eu estava só registrando. Está pegando lá, porque a mangueira não chega e acabou a água do caminhão. Aí eles foram abastecer aqui no reservatório da empresa, mas a altura da água não dá. Aí ninguém olhou aqui, né? De repente tem. Aí estão falando de fogo na parte de baixo. Já chegou lá. Aí pessoal. A situação. Isso aqui, ó. Vai até lá embaixo, tá? Ó, tem ar, ele pegando fogo ainda. Tem lá mais focos de incêndio. Aquele foco lá não vai lastrar, porque em volta dele já não tem mais nada pra queimar. Mas isso daqui, ó. Isso tudo. Desde lá de baixo. O Rádio H3 queimou tudo, ó. Queimou tudo. Queimou até lá embaixo. Ó. Colocou em risco diversas empresas. E agora, tá tendo um combate no incêndio pela Defesa Civil da cidade de Orofino. Dois voluntários, além do Toninho também, voluntário. Dois voluntários no caminhão pipa. O pessoal tá reabastecendo o caminhão. Foram 10 mil litros de água, tá? Dá pra ver. Ainda o fogo lá na frente. Tá forte, tá alto. Tá? E se não fizer o combate, ele vai chegar em alguma edificação. E o prejuízo vai ser muito maior. Esse prejuízo é monstruoso. Tá? Aqui, vidas foram perdidas. Ah, não morreu ninguém. Ninguém. Não morreu um ser humano. Mas animais morreram. Animais perderam seus filhotes. Seus ninhos, suas moradas. Amanhã, serpentes vão começar a sair das suas tocas. Aí, os gaviões vão começar a vir fazer a caça. E é isso aí. E assim vai, né? Ou seja, o prejuízo da natureza é muito grande. Essa é a situação aqui no Jair de Alga Trevo, na cidade de Orofino. Incêndio criminoso destruiu grande área de vegetação. Muita coisa queimada. Risco de residência ter sido queimada foi grande. Os moradores se uniram. Fizeram combate às chamas até a chegada dos brigadistas. O caminhão pipa. Mas a paisagem de desolação ainda está escuro. Amanhã, durante o dia, eu posso demonstrar para vocês como ficou isso aqui. A paisagem vai estar muito feia. Está tudo queimado. Ainda tem árvores queimando. Tem mata lá atrás. Dá para ver, olha só. O fogo está persistindo. O caminhão pipa está reabastecendo no hidrante aqui em frente. A de Nauf. Ele vai voltar para o combate. Mais 20 mil litros de água vão ser usados aqui para tentar controlar o incêndio. Ele está colocando em risco empresas que tem lá embaixo agora. E nisso a gente só vê alguns voluntários. No dia do 7 de setembro é até bonito ver. O pessoal fardadinho, bombeiro civil, aquela coisa toda. Aí no dia do combate é incêndio mesmo. Somente os brigadistas da defesa civil que aparecem aqui. Mas é isso. Vou pedir para você se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Se inscrever no perfil oficial do Instagram que está passando aí embaixo. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Boa semana a todos. Canal Sul das Gerais. Dentro da notícia.